1. Continue aumentando seu amor por Jeová. Você pode agradecer a Jeová todos os dias. 2. Pois Jeová é bom. Seu amor leal dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Pode ser que você esteja lutando contra um hábito ruim e tenha uma recaída. Ou talvez você fique desanimado e impaciente, achando que nunca vai conseguir alcançar seus alvos. Nesse caso, o que pode ajudar você a não desistir? 3. Algo muito importante. O amor por Jeová. O seu amor por Jeová é a qualidade mais bonita que você pode ter. Ter um forte amor por Jeová é o que vai ajudá-lo a enfrentar os problemas da vida. A Bíblia várias vezes fala do amor leal que Jeová tem pelos seus servos. Isso significa que ele nunca vai abandoná-los ou deixar de amá-los. Lembre-se que você foi feito a imagem de Jeová. Então, como você pode mostrar amor leal assim como ele? A gratidão é uma das primeiras coisas que precisamos ter. Todo dia, pergunte-se. Como Jeová tem mostrado que me ama? Daí, ao orar, agradeça a Jeová mencionando alguma coisa específica que ele fez por você. Tente enxergar os cuidados de Jeová como algo feito especialmente para você. Pergunte-se. Eu quero mostrar para Jeová que eu também o amo? É esse amor que vai ajudar você a resistir às tentações e enfrentar os problemas. Além disso, você vai conseguir se apegar à sua rotina espiritual e mostrar o seu amor por Jeová todos os dias. Jeová todos os dias.